Como é que é? Tudo bem! Se não fizer nada Tem que ter Tudo se fizer só Tudo bem! Se não fizer nada Maria Lúcia, cara, cita, ramai de biquíni Se não esquece o cantador Chamada, santo, burguesa, padaria Cristal, a passar para o abel Calçada, te abri a cena com o Brasil Cristal, a chama de conforto Seu vento elevado E o teto Maria Lúcia Cuidado com o sol Vê se não volta, passa aqui na padaria Leva os brioches Maria Lúcia Se amanhã choveu Pedi-me, pede-me que eu te peço agora a chuva Pra te proteger E se quiser só Tudo bem! Se não fizer nada Tem que ter E se quiser só Tudo, tudo, tudo bem Se não fizer nada Tem que ter Tem que ter Tem que ter Se não fizer nada E se quiser nada Pedi-me que eu te peço agora a chuva Pra te proteger E se fizer sol, tudo bem, se não dizer nada, tudo bem, se fizer sol, tudo bem, se não dizer nada, tudo bem, se não dizer nada. E se fizer sol, tudo bem, se não dizer nada, tudo bem, se não dizer nada, tudo bem, se não dizer nada.